Pra vocês terem vindo mesmo. Vocês sentem vontade de voltar pra frente das câmeras em algum tipo de produção? Tanto teatro ou produção audiovisual mesmo? Tá agoniado de estar aqui. Não, mas eu fico fazendo drama também. Porque até pouco tempo atrás eu tava fazendo. Eu faço as coisas de apresentador. Apresentando. Mas é que parece que... Foi um charme. Mas parece que cada vez mais eu me vejo distante desse papel. Acho que... Porque tem uma coisa, gente. Eu vou dizer isso porque... Vocês sabem, eu sei. Mas é um... O trabalho de vocês é de muita coragem. O momento em que a gente se expunha era um outro momento. A gente tinha um monte de redoma. Vocês não. Vocês são jogadas aos leões todos os dias de manhã. Ou à tarde, enfim. Ou à noite. A gente acorda sem saber. Peraí, deixa eu ver se eu desisto na internet. Ah, eu desisto. Então, e aí... Me parece isso, sabe? Me parece que a comunicação foi mudando de um jeito que eu me sentiria muito exposto mesmo. Nesse sentido de... Tipo hoje, qualquer coisa que eu venha a falar pode gerar um ruído que... Isso é muito grandioso, né? Hoje em dia. Então, eu acho que eu fui ficando mais escolado nesse sentido. Não pela prática de fazer, mas pela coisa de se expor, sei lá. Mas também, gente, o mundo gira. É ao mesmo tempo... Não é que assim, tem o ônus e tem o... Não, é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A exposição é ao mesmo tempo o ônus e o... Exato. Então, é do caramba alguém chegar no restaurante e te pedir uma foto. Nossa! Mas também, às vezes, você não queria. É incrível. Então, assim, ó. O carinho que a gente recebe, a preocupação, muitas vezes. Tipo assim, Ah, eu tô não sei o quê. Ah, aquele estourando por você. Tô torcendo por você. Vai lá, a gente tá aqui. Nossa, a gente tá... Então, assim, tem esse carinho que a gente recebe que é lindo e que de verdade, assim. Às vezes, você tá num dia bad, você abre lá e fala, Nossa, tô tão mais animada agora porque tanta mensagem legal, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é ruim. Ao mesmo tempo. Porque vem junto, né? Não tem... Não dá pra você levantar o muro só porque é ruim. Sim. Se você levantar o muro, fica o bom e o ruim pra lá. E acho que é menos sobre a gente, sobre a pessoa do foco, mais sobre a projeção que a gente cria. Então, tipo, putz, aí eu escrevi um negócio hoje que me pegou mal. Aí eu projeto uma culpa dela que, provavelmente, se eu tivesse um dia bom, a questão não é ela. Mas é que a gente vira alvo, né? Quando a gente tá exposto, a gente vira alvo o tempo inteiro. Vocês devem ler coisas absurdas toda essa semana. E é mais fácil eu brigar com o outro na internet do que buscar uma terapia pra saber por que aquilo me atingiu, né? Porque brigar com o familiar, uma hora o cara corta, né? Tipo, uma hora... Na vida real, uma hora rola rompimento, rola embate. A internet traz isso de educar, de alguma maneira. Você fala pro mundo e ecoa. Às vezes volta, às vezes não. Mas eu digo isso, gente, mais por adesão do que por crítica. Eu me vejo fazendo isso. Você tá projetando. É, eu me vejo olhando pro cara do Instagram e falando Nossa, que escroto, não sei o que. Mas, tipo, quanto isso tem a ver comigo, entendeu? E acho que a tendência é isso ser maior e mais... E o meu medo é esse, gente, dessa coisa da exposição. Por isso que eu acho vocês mega corajosas, de verdade, estarem aqui. Eu também acho, porque é uma pressão, assim, absurda. E tirar trechos fora de contexto e postar em momentos específicos. Então, começamos este papo como? Falamos de liberar os cortes na internet. A gente libera os cortes, mas tem gente que faz o corte do corte, coloca um título lá que vai favorecer o ponto que ele tá querendo afirmar, e te marca lá e fala, olha que burra. Ou olha que doida que ela falou isso. Olha o que ela tá falando. Pláu. Sim. E tira, por exemplo, o contexto todo. Exato. Entendeu? Sim, sim. Então, é um perigo, né? Mas a gente foi se blindando, né? Com o passar do... A gente vai fazer dois anos em janeiro agora. Dois anos de programa ao vivo todos os dias. E eu acho que é isso que tem que acontecer, né? O negócio do blindar, né? O negócio do blindar é você não deixar as outras coisas te afetarem, não prejudicarem o seu trabalho, a sua vida, o seu sentimento, né? Até porque amanhã a gente tem que estar aqui de novo, né? Mas isso que você falou é uma coisa que eu já tinha, mas é construção, né? A gente vai sempre aprendendo na vida. Mas é sobre essa coisa que, assim, isso tá na pessoa. Isso pertence a ela. Sim. Então, é uma coisa que logo no início a gente... Aconteceu uma coisa da pessoa postar alguma coisa criticando. Ah, podcast ruim, alguma coisa assim. Aí eu falei assim... Então, é porque, assim, fazer conteúdo na internet dá dinheiro. Se você sabe fazer, vai lá e faça e ganhe dinheiro. Se você tem o número da Mega Sena, você joga ou você me dá? Você tá vindo brigar comigo porque eu não sei fazer? Vai lá e faça. Então, você tá falando... E não fica perdendo tempo, né? Se você tá vindo me ensinar a fazer, vai lá fazer que dá dinheiro. Então, é muito isso. Assim, às vezes a pessoa tá lá com a bunda no sofá e projetando e... Isso aqui, isso aqui, com o dedão lá. Então, o Nelson Rodrigues tinha uma frase que eu gostava muito. Quer dizer, é uma frase dele que ele disse que a TV matou a janela. E acho que a internet matou a janela também, né? A gente não fica mais na janela de casa falando... Olha, minha vizinha, que escrota. A gente fica na internet porque é uma janela muito maior. É, claro. E é mais fácil, porque aí eu chego na menina que é famosa, eu chego no cara que é ator... E sempre vai ter alguém pra concordar. Eu chego no mundo que é esportista. Não, é. Porque em casa, olhando a vizinha... Porque todo maluco tem um par, exato. Então, assim, porque da sua janela falando da vizinha, é você falando da vizinha. Na internet, você fala, olha que doida, vende 10... É doida mesmo! Nossa, é verdade essa imagem. É verdade! Aí você acha o clube, né? Aí você acha o clube. E você se sente forte quando você tá na maioria, né? Claro. Sim, se formam grupos e a pessoa fica lá com o grupinho atacando. Fortalece. É, se fortalece. Porque deve acontecer como acontece com a gente, de depois você se dar conta de que você foi um idiota, né? Do tipo, você fala uma coisa muito grosseira e depois você fala, puta, apago ou não apago, banco ou não banco, assumo ou não assumo. Mas é isso, acho que... Vou criar essa dor de cabeça agora, aqui ou não. Exato. O que você falou também, às vezes, é você que não tá legal, né? Sim. Naquele momento, né? Você que não tá naquele clima ali, você coloca uma outra coisa. Sim. A pessoa nem fez nada pra você, mas você vai lá e... É. E ataca. Eu, assim, quando eu vejo o que me segue, quando alguém que eu... Entro... A pessoa escreveu uma bobagem. Eu entro e vejo o que me segue, eu restrinjo. Porque aí a pessoa continua sendo meu seguidor, mas ela não consegue mais comentar. Boa. Quando eu vejo o que não me segue, eu bloqueio. E aí, ao invés de eu pensar assim, nossa, falou outra coisa, eu penso, pois agora eu vou trabalhar dez vezes mais, porque eu quero que essa pessoa um dia goste de mim e queira me seguir e não possa. Pois agora... Essa é de raiva. Porque agora eu vou chegar de alguma forma positiva na vida dessa pessoa, ela vai ver algum corte meu, ela vai ver alguma coisa e vai falar assim, nossa, a crise é legal. E aí ela vai tentar me seguir e não vai poder mais. Essa é a minha vingança silenciosa. Talvez seja no mesmo dia, isso aqui é muito louco. É a minha vingança silenciosa nesse mundo. É a minha vingança silenciosa de raiva. É fazer a pessoa gostar de mim e não poder. Mas nunca mais, acabou. É porque ninguém é 100% nada, tipo, ela te odeia por algum aspecto, mas ela não vai te odiar por... Eu sei que você seja o Hitler, mas assim, ela não vai te odiar por todos os seus lados, né? Não, não. É uma boa tática, cara. E aí, é a minha vingança silenciosa, entendeu? Eu não tento ir lá, não tento nada. Eu só fico... Eu guardo pra mim, assim, um dia essa pessoa vai querer me seguir. E ameaças? Você recebe ameaças, assim, coisas malucas? Já teve. Já teve. Ah, Yasmin contou uma vez, né? De um cara que te seguia, tipo, ele era seu namorado, mas você não era a namorada dele, assim, eu saber. Então, ele mandava mensagem pra mim e se respondia. Ou ele pensava na resposta e se respondia. É que a gente louca. Tipo assim, o que você vai fazer na terça? Eu não respondia nada. O que você vai fazer na terça? Que bom que vamos jantar, amor. Não sei o que, não sei o que lá. Que horas que você vai estar em casa no sábado? Dez? Então, eu passo aí. E eu ficava assim. Pô, que ótimo. Ele tava vivendo as duas experiências, pelo jeito. Mas é muito louco. Aí ele mandava vídeo, assim, dele e dos amigos, falando, manda um beijo pra minha namorada. Os caras não sabiam que não era, né? Então, manda um beijo pra minha namorada aqui, foto dela. É, beijo, não sei o que. Aí mandava vídeo dele fazendo pirueta na praça. Como é que é? Ele era um cara da pirueta na praça. Ele fazia pirueta na praça. Maravilhoso. Aí ele ficava me mandando. Porque é assim que se conquista, você não tá sabendo. Inclusive, eu tava fazendo uma pirueta. Podia começar aqui no sofá. Teve esse da pirueta na praça e teve um que realmente achava... Aí ele tinha algum distúrbio, tanto que a família dele... Ah, porque o primeiro não tinha. É super normal você conversar com alguém. Super normal. E aí, João, como é que você tá hoje? Ai, tô ótimo. Não, o cara fazendo o clube da luta. Exato. Mas esse outro já era diagnosticado. Tanto que a família dele veio atrás perguntar, tipo, o que aconteceu de fato? Porque ele tá sumido faz 48 horas e o pai dele viu no celular. Tá vendo? Entendeu? Ele fugiu de casa, entendeu? E o que aconteceu de fato? Ele falava que namorava você. A gente via no celular dele. O pai dele pegou escondido e viu que ele tinha isso. Ele te tratava mal? Daí eu expliquei tudo o que ele fez. E eu falei, tô com todos os prints aqui. Eu tô pra denunciar o seu filho. Porque ele me assediou. Ele não só ficou fingindo ser meu namorado. Ele ficava me mandando fotos íntimas. Entendeu? Mandava foto numa. Mandava. Que escroto. Falando, vamos fazer de tal forma. Eu vou te pegar de tal forma. E ele ficava fazendo isso. Puxa, nossa. E aí eu falei, eu vou denunciar o seu filho. E ela, meu, implorou a vida pra eu não fazer isso porque ele ia ser internado. Ela falou, bloqueia ele de tudo, mas por favor não denuncia porque ele vai ser internado. É, nunca mais fala com ele. Mil desculpas, eu tô chorando. Ela mandou áudio chorando. Então era mesmo a mãe. A mãe. E o meu teve um cara que queria teimar comigo que era pai da minha filha. Que isso? Eu acho que ele ia assumir paternidade. Mentira. Essa eu nunca vi. Ele fazia drama, ele mandava mensagem e falava, não sei porque você está nos impondo essa distância. Nossa. Eu só quero conviver com ela. Eu não sei o que. Juro. Teimou durante anos. E aí, uma hora ele desistiu. Você falou, chega, cara. Então, passou um tempo, a gente foi bloqueando, ele ia criando perfil, a gente ia bloqueando. Criando perfil, a gente ia bloqueando. Eu e minha filha. E aí, enfim, louco. Porque o que aconteceu? No primeiro momento que ele mandou, ele não chegou doido. Ele chegou falando assim. Oi, bababá. X anos, conheci uma garota. Parecia muito com você. Eu vi que você tem uma filha, né? Você é uma... Eu queria saber se... Nesse momento, eu falei, bom, ok, ele conhece alguém parecido comigo, está na dúvida. Eu falei assim, olha, não. Eu respondi no primeiro momento, porque no primeiro momento não pareceu loucura. Pareceu só. Eu falei assim, olha, não, fica tranquilo aí. Minha filha tem pai, está tudo certo aqui, tá? Obrigada, beijo, tchau. Parece que ele não leu a minha resposta. Parece que não ouve a minha resposta, porque ele sozinho... Ele fez coisas com uma pessoa e ele não sabe nem o nome da pessoa? Pois é. Cismou, assim. E aí começou... E mandava mensagem pra mim, pra ela, pra mim, pra ela. Só que foi parar a minha irmã, começou a mandar mensagem pra um monte de gente e tal. E ele escrevia, tipo, filha, sua mãe está me pedindo. Olha ela ali, ó. Mentira, cara. Um homem raro no Brasil, que em vez de abandonar, ele queria adotar. Esse homem, pelo menos, está fazendo um movimento... Contrário. Contrário. De grande parte da sociedade. Já é um ponto positivo, mas é um maluco. Eu perdi essa pensão. Cris, você comeu bola. Mas aí, enfim... Aí passou, passou um tempo, da gente bloqueando, bloqueando e não deixando nada. Cara, pra você ter ideia, a Macriou um TikTok, eu não seguia ela. Pra ele não achar ela. Pra ele não achar ela. Entendeu? Porque o meu é óbvio, né? Isso dá medo. Dá medo. Aí, beleza. Aí passou. Aí, depois de um tempo, que até quando a gente contou a história aqui, ele entrou em contato por um outro perfil, com todo mundo. Falando que ele realmente não estava bem na época, que ele tinha tido um momento de... Enfim. Mas que agora ele ia sumir a filha. Não, não. Na época que ele estava falando. Sim. Agora eu estou com emprego fixo. Agradeceu. Agradeceu de não ter citado o nome dele. Eu jamais faria isso, inclusive. Mas agradeceu de não ter citado o nome dele, porque isso poderia prejudicá-lo. Mas que ele entendeu que foi meio que um surto, assim. Que estava tudo bem. E daí, ele de fato sumiu. Aí, de fato, sumiu. Então, dependendo de fazer uma campanha pra esse cara achar a filha. Vocês já tiveram uns stalkers doidos assim? A gente não sabe nem se ele teve. A gente não sabe nem se ele teve. Se ele teve, é, então. Entendeu? Ele achou que aparecia alguém, que ele ficou. Ah, ele não sabe nem se a pessoa realmente teve uma filha. Gente do céu. Entrou numa pira aí. Você teve stalker assim? Eu acho... Na época do Pé na Rua, tinha um cara... Eu não lembro muito bem o que ele fazia, mas ele fazia umas ameaças. Mais pra Gabi, mas rebateu em mim, assim. Mas não era nada grave. Era do tipo... Ah, era um maluco. A gente... Não lembro. Eu não lembro. Mas com a Gabi, acho que foi um pouco mais pesado. Tipo, olha, você não sei se estuda. Comigo, era mais umas bobagens. Tipo, ah, eu... Ah, umas viagens, cara. É isso, é isso. Umas coisas estranhas, né? Estranho, é. Você chegou a receber? Não, não, não. Não tive, não. Só tem... Não. Você se blindou? É. Não tenho, não. Ufa. Ufa, cara. Passei por esses da Pé, desgraça de Deus. Não é um maluco. E esse cara aí que... Mas ela fez meio Ana Paula Arósio, né? Ela sumiu para o interior. Sumiu, sumiu, é. Não tem, não. Tá certa. Tá certa. Você disse não se expor tanto. Ah, é. Esse cara que estava para ser internado, eu bloqueei ele num determinado momento. Ele começou a mandar mensagem para a Cris, para a filha da Cris, para o Vitão, e-mail para a Dani, para o e-mail, para mim, para a minha agência. Querendo me contratar. Ai. Juro por Deus, velho. Gente. Querendo... Nossa. É que esse, assim, né? Tipo, é um caso que você sabe que tem até, né? Um laudo médico, que a família sabe, né? Porque hoje também tem como rastrear por IP, né? As pessoas que começam a... Tem a parte também de polícia, né? Que dá para a gente ir atrás, né? Com certeza. E pegar, porque o pessoal faz isso, né? Se esconde porque acha que ninguém vai pegar, né? Eu tenho família nos cibernéticos. É. Então, assim, é um pulo. É. No crime cibernético. Ah, tá. No crime cibernético. Na área dos crimes cibernéticos. Então você que está escrevendo para essa, cuidado, porque ela vai te achar antes do que você imagina. Então. Ótimo. Bom. Sim. Eu costumo dizer assim, eu tenho um taser e um taco de beisebol. E o taser é só para poder usar o taco de beisebol. Hora que eu paralisei a pessoa agora. Exatamente. Não é do antes o taco de beisebol. Nem junto. Tem uma ordem. É o kit. Já vem o kit. Então eu falo assim, torce para a polícia te achar antes de mim. Torce. Aquele da... Porque a polícia tem método. Eu não. Eu sou frisado. Tacos de beisebol com um negócio. Com maravilhoso, né? Maravilhoso. 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 Maravilhoso.